é não para galera o homem pegou aqui ó ó isso aqui ó ó douradinho galera ó isso aí ó é esse é o tamanho da cesuradinha coisa linda galera é isso aí ó é tá comendo ó esse tamanho é o tamanho que eu mais compro de lapinha tamanho é o maior de lapinha